Olá para você que acompanha as redes do Diário do Iguaçu Estamos dando continuidade com as entrevistas com os vereadores eleitos aqui no município de Chapecó A gente recebe no nosso estúdio o terceiro vereador mais eleito aqui no município de Chapecó, Paulinho da Silva que se elegeu com 3.316 votos uma quantidade expressiva de votos Paulinho que agora vai para o seu quarto mandado no Legislativo Paulinho seja muito bem-vindo Bom dia, bom dia Vitor, bom dia a todos que nos acompanham pelas redes uma satisfação retornar aqui, inicialmente agradecer e parabenizar a DI Comunicações pela série de entrevistas que realizou anteriormente as eleições com todos os candidatos e agora esse retorno que é importante porque eu sempre trabalho numa lógica de que as pessoas que são candidatas elas precisam ter um antes e um depois o antes também das eleições que é o seu trabalho, a sua história e o depois que é o retorno à comunidade, à sociedade para o agradecimento e ao mesmo tempo já pensando nos projetos e ações futuramente depois da posse do dia 1º de janeiro Vereador, e como o senhor avalia o período de campanha? O período de campanha foi extremamente positivo extremamente positivo porque nós tínhamos todo um trabalho a ser apresentado eu sempre dizia à população que embora não fosse mais vereador desde 2016 eu não parei de trabalhar junto à comunidade, junto à sociedade em vários aspectos, basicamente eu tenho uma vida muito ativa no bairro onde eu moro há 26 anos eu sou da diretoria da Associação dos Moradores atualmente presidente, me licenciei durante as eleições então isso me coloca muito próximo das questões reais, dos problemas reais da população na saúde, na educação, na iluminação pública, no trânsito, enfim é ali que se discute e se encaminha às demandas por outro lado, enquanto advogado, também eu faço parte da comissão estadual para os direitos das pessoas com deficiência, da ordem dos advogados do Brasil então é uma atuação muito forte nesse segmento tanto é que eu tenho atuação e projeção a nível nacional com várias ações no Supremo Tribunal Federal na defesa dos direitos das pessoas com deficiência e também por conta da condição do meu filho de ser autista embora com 26 anos, já há muito tempo, há mais de 10 anos nós organizamos uma associação em Chapecó a Associação dos Pais e dos Amigos dos Autistas e nesses últimos anos trabalhamos fortemente com essa organização buscando auxiliar, cooperar, prestar um suporte às famílias que tenham filhos na condição de autista então por conta de tudo isso, Victor, é que nós tínhamos uma base uma sustentação razoável e evidentemente a campanha foi um processo de organização, de visita e de trabalho então a gente percebia que a campanha estava indo muito bem por conta de todo esse apoio e esse trabalho então evidentemente a gente tem que projetar o futuro a gente tem que falar o que pretende fazer enquanto personalidade política mas ao mesmo tempo você tem que mostrar um trabalho junto à população porque é também uma avaliação daquilo que você produz na sociedade o candidato que acha que é legal, que tem isso, tem aquilo tudo bem, tem excelentes pessoas e eu observei que tinham pessoas preparadas de todos os partidos com boas ideias, boas propostas mas eu acho que para muitos deles falta o que a gente chama de base social de um trabalho social forte que possa alavancar a votação e chegar à eleição E quais são os projetos que o senhor pretende abordar? Então, eu tenho conversado muito, durante a eleição conversamos muito eu primeiramente quero dizer que nós, Chapecó cresce de forma exponencial assim desde há muito tempo, desde há muito tempo não é só de agora eu fazendo aqui um adendo aqui, uma situação eu lembro que meus tios moravam em Erechim e nós aqui em Chapecó e quando eu tinha lá 12, 13, 14 anos, portanto há 40 anos atrás a disputa dos meus tios e do meu pai era para dizer qual cidade que crescia mais se era Erechim ou se era Chapecó Chapecó sempre, sempre, é uma brincadeira existe um edifício chamado Vespazeiro de Zandavala em Chapecó e aí na época era o maior, a gente brincava que ia fazer sombra para a cidade de Erechim para tirar uma onda deles então você observa que a nossa cidade sempre teve um crescimento acima da média estadual e muito próximo de outros municípios e por conta disso também várias situações são colocadas do ponto de vista de dar suporte a esse crescimento populacional então nós poderíamos começar, por exemplo, uma cidade que cresce da forma que cresce nós precisamos reavaliar o plano diretor nos próximos quatro anos seguramente eu fiz parte da elaboração dos três planos diretor da cidade mas quando eu digo elaborar, porque a gente tem que ter uma percepção de uma cidade que cresce mas precisa proporcionar qualidade de vida à população e ao mesmo tempo, com esse crescimento exponencial nós precisamos gerar qualidade de vida para a população e o governo que vai assumir vai ter que investir fortemente, por exemplo, em programas habitacionais populares nós estamos com a demanda muito grande de habitação em Chapecó e principalmente para as famílias de condições mais vulneráveis e inflacionou demais o preço dos alugueles na cidade então você tem que resolver isso com loteamentos populares loteamentos que a população possa adquirir os terrenos com maior facilidade, não tão caros populares que eu falo com tamanho mínimo, razoável mas ao mesmo tempo tem que investir para as famílias em situação financeira muito baixa pessoas com deficiência, idosos a gente tem que investir em casas populares e aí o governo municipal vai ter que buscar uma coisa que eu vou cobrar e ao mesmo tempo auxiliar junto ao governo federal então são situações assim como a questão da saúde seja no atendimento geral, mas também no atendimento que a gente chama das especialidades então no atendimento geral a proposta feita pelo Pedro e a Lu se torna viável e me parece que mesmo derrotado eleitoralmente, politicamente é algo bom de se pensar que é o hospital universitário na grande FAP porque você traz aqui investimentos da ordem federal, do governo federal ao contrário do que temos no hospital regional e no hospital materno infantil hospital da criança você traz mais um viés de investimento através do Ministério da Educação então é um campo interessante outro campo que nós estamos, que vamos também acompanhar isso e trabalhar juntamente com a Secretaria de Saúde nós temos hoje na fila de espera, por exemplo, para médico neurologista mais de 1.100 pessoas então isso não é sustentável qualquer pessoa que tenha algum distúrbio algum distúrbio neurológico, algum assíndrome e as doenças mentais crescem no meio da população adulta inclusive, não, não é possível que a gente tenha 1.100 pessoas na fila hoje com atendimento com médico neurologista então, claro, veja que a Prefeitura deu conta muito bem da questão do aspecto, das questões estéticas, do asfalto isso é importante para quem mora numa rua esburacada para quem mora numa rua com lama, com poeira isso é extremamente importante mas por outro lado por outro lado você tem esse lado da saúde que é uma reclamação geral e as demandas é só andar na rua e conversar com a população a gente sabe a dificuldade que tem então são alguns exemplos que eu acredito que o vereador pode contribuir pode por quê? porque nós que elaboramos a peça orçamentária nós que definimos o que vai ser gasto e onde vai ser gasto no ano seguinte os vereadores atuais vão aprovar a peça orçamentária para 2024 já podem, para 2025, se quiserem fazer as emendas e os apontamentos necessários para os investimentos para 2025 esse é o trabalho do vereador tratar desse diálogo entre as demandas sociais porque o vereador é o representante da sociedade é o representante dos bairros, do interior é o representante de diversas camadas sociais ele traz para a Câmara de Vereadores as demandas de forma que ele pode colocar isso, por exemplo, numa peça orçamentária juntamente com o executivo quem elabora e apresenta é o executivo mas quem aprova é o legislativo então a nossa responsabilidade é de aprovar aquilo que a cidade mais precisa então a gente pode contribuir nesse sentido Vereador, como o senhor teoricamente é de oposição ao executivo como o senhor pretende atuar? Veja só, eu quero citar um exemplo prático da vida e ao mesmo tempo projetar a minha ação no legislativo e posso citar dois exemplos primeiro deles, eu era presidente da Associação dos Pais e dos Amigos dos Autistas quando nós elaboramos um projeto para estruturar um centro de atendimento especial em Chapecó CAESP, que já está em funcionamento há 4, 5 meses atendendo 70 crianças na época nós dialogamos com o governador Moisés dialogamos com ele e dialogamos com os deputados estaduais independente de partido conseguimos aprovar junto ao Conselho Estadual de Educação junto à Fundação Catarinense de Educação Especial este projeto no momento da verba nós continuamos dialogando com o Moisés e foi construído já durante começou-se como governador Moisés e construído com o governo Jorginho de espertos políticos diferentes do meu partido inclusive ideologicamente mas também precisamos do apoio da Prefeitura Municipal e nós, enquanto associação, nos reunimos com o prefeito João Rodrigues, que nos auxiliou muito do ponto de vista da área de terra da agilidade nos projetos, etc, etc inclusive quando ficou pronto também para botar em funcionamento aquele espaço então, o que tem que preponderar? o diálogo naquilo que é o interesse maior da coletividade por outro lado, eu estive esse ano por 3 meses na Câmara de Vereadores e o prefeito enviou um ofício pedindo o aumento de 21% para os secretários municipais e eu estava na Câmara de Vereadores eu de pronto me pronunciei contrariamente porque no meu entendimento isso ia gerar um efeito cascata aumentando o salário dos secretários 21% ganho real aumentaria seguramente de todos os vereadores gerando um gasto de milhões de reais ao cofre de público então, tem um exemplo da prática em que eu trabalhei e construí pontes junto ao executivo, junto ao municipal e estadual e ao mesmo tempo, quando fui vereador, fui fiscalizador esse é o meu papel, é assim que eu pretendo agir na Câmara de Vereadores eu sou um vereador com autonomia frente ao executivo tenho autonomia de apoiar os projetos que são viáveis para a sociedade autonomia para chegar no secretário de educação secretário de cultura e secretário de agricultura dizer, olha, precisa estruturar uma frente para ajudar os agricultores no acesso à sua propriedade que eles estão com muitas dificuldades precisa manter as estradas para a linha Tafona a linha Baronesa do Limeiro tenho essa autonomia de poder chegar lá e cobrar com altiveço ao mesmo tempo de estar ao lado do executivo naqueles projetos importantes e relevantes para solucionar os problemas de Chapecó então, eu nem diria situação oposição eu diria autonomia e colocar em primeiro lugar os interesses dos chapecoenses é dessa forma que eu pretendo agir evidentemente com essa autonomia eu posso, com toda tranquilidade, o que não pode a maioria dos vereadores fazer as críticas necessárias, eventualmente quando está cometendo equívocos, está cometendo erros então, essa autonomia me possibilita isso e é importante, é importante na relação política que tenham pessoas que cobrem a unanimidade seria péssimo, né? em que às vezes você percebe que existe um erro no executivo existe, não estou falando necessariamente do prefeito eu falo do executivo, de um secretário, de um chefe, de um diretor cometendo equívocos e aí, se ninguém pode cobrar isso fica escondido então, é dessa forma que eu pretendo trabalhar e como o senhor hoje vê o cenário político em Chapecó? veja, nós temos uma eleição em que o prefeito atual elegeu com uma votação de 80% ou mais, né? isso demonstra de que ele tinha uma aprovação do seu governo é isso que está colocado e nós, enquanto oposição, enquanto esquerda elegemos os mesmos três de há quatro anos atrás evidentemente que o cenário político nesse momento é mais favorável mas eu acredito que os vereadores eleitos Paulinho, Valduga e Deise juntamente com Luciane, Carminati e Pedro Crisari nós podemos auxiliar Chapecó junto ao governo federal nos contatos, nos ministérios nos contatos com os deputados federais é isso que nós devemos construir a partir de agora passou-se a eleição, nós temos que construir o que a gente vai cobrar é o reconhecimento é o reconhecimento, por quê? porque no governo passado não havia projetos nacionais projetos além do fundo de participação do município além do repasse do fundo de saúde além do repasse do fundo da educação do SUAS, da assistência social os repasses constitucionais obrigatórios não havia possibilidade de projetos hoje o governo federal apresenta projetos novos para a cidade de Chapecó para todos os municípios então a gente pode construir essa ponte e dizer, olha, está sendo investido mais de dois milhões por ano na área da cultura do governo federal sim, o município também investe três milhões mas antes não se investia nada do governo federal então nós temos um valor extra para a cidade assim como investe muito na área produtiva no setor empresarial através do BNDES através das linhas de crédito na agricultura familiar então a gente precisa trazer que aqui um hospital universitário vai ser possível buscar junto ao governo federal alguém vai ter que fazer esse diálogo com o ministro da educação com o ministro da saúde e nós temos lideranças com esse potencial e essa ideia de trabalhar o cenário político é esse se passou as eleições nós temos que trabalhar para Chapecó candidato qual é a sua principal bandeira que pretende atuar? então, existem existem várias questões colocadas eu aqui durante essa entrevista estou explanando questões que eu visualizo primeiro eu vou trabalhar muito nessa questão da qualidade de vida em Chapecó pensando áreas verdes parques, praças pensando o interesse da população fazer essa ligação e esse diálogo entre as diferenças esferas isso é o que eu pretendo tem aí o plano diretor que eu também pretendo me debruçar muito que isso que define o futuro mas assim, eu acredito que a área da educação especial vai me demandar um tempo maior nós temos o censo do país demonstra que 1 milhão e 700 mil pessoas estão pessoas com deficiência estão no ensino regular então e dessas 85% ou são autistas ou pessoas com transtornos neurológicos deficiência intelectual deficiência mental e nós precisamos aprofundar porque a ONU preconiza e a legislação brasileira preconiza a inclusão das pessoas com deficiência em todos os espaços inclusive na educação mas pra isso pra ter a verdadeira inclusão nós precisamos ter profissionais preparados capacitados então é preciso regulamentar melhor o que é a educação especial em Chapecó por exemplo no ensino infantil de 0 a 6 anos a Secretaria Municipal de Educação entende que não pode não precisa ter um professor qualificado pra atender uma criança autista uma criança com deficiência intelectual o que é um equívoco isso vai de encontro vai contra a lei federal o que que nós precisamos regulamentar por exemplo o papel do profissional de apoio do professor regente das chamadas salas de recursos onde o aluno vai de manhã na sala com os demais alunos a tarde ela vai numa espécie de uma estimulação pra buscar desenvolver as suas dificuldades as suas limitações e buscar determinar uma qualificação de caráter permanente mas acima de tudo que tenhamos professores concursados na área da educação porque quando o professor entra num ano e trabalha oito, nove meses no ano seguinte ele não tem garantia que vai estar na educação especial ela pode ir pra outra escola isso se perde uma experiência se perde um vínculo se perde todo o investimento então é uma área que eu pretendo me esforçar enormemente outra área que eu acredito que nós precisamos dialogar foi aprovado neste ano a diminuição das áreas verdes em Chapecó e a facilidade de desgravar as áreas verdes ou seja em determinada área está dito lá no plano diretor que aquela área é verde o que é desgravar dizer que aquela área deixou de ser área verde facilita-se isso em Chapecó então as questões ambientais nós precisamos tratar porque eu estou pensando aqui também a questão do abastecimento de água no município se você proteger a bacia do Lajado de São José você vai ter uma vazão de água maior logo vai ter mais água para abastecer a cidade nós precisamos pensar inclusive em outros pontos de captação de água precisamos pensar questão da mobilidade urbana tirar do papel os estudos feitos pela prefeitura que até hoje só gastou-se só gastou-se e só tem feito em proviso ou seja em um determinado momento o cidadão que comanda o trânsito achou que ia resolver o problema do trânsito não permitindo mais a conversão à esquerda nos semáforos criando uma grande confusão quando nós temos um plano de mobilidade ele não sai do papel então o improviso não serve para as cidades do tamanho de Chapecó do tamanho de Chapecó tem que ter planejamento organização e colocar em prática o plano de mobilidade porque foi feito pensado em melhorar a cidade a qualidade de vida da população então são N questões que nós precisamos pensar e o vereador é isso o vereador ele pode estabelecer uma prioridade mas ele tem que estar focado na cidade como um todo porque eu sempre falo a Câmara de Vereadores tudo que a cidade tem e tudo que se passa na cidade se passa na Câmara de Vereadores então a gente precisa estar capacitado preparado para todos os debates não que eu tenha que entender por exemplo de todas as questões relacionadas à saúde mas eu preciso falar sobre isso e dialogar com quem entende candidato então candidato não perdão vereador eleito já eu peço para o senhor fazer as considerações finais já que o nosso tempo está acabando está certo eu queria agradecer novamente a ti e agradecer a toda a população por essa extraordinária votação 3.316 votos é muito voto é bastante voto e eu fico muito feliz e acredito que isso me coloca numa responsabilidade grande de ser um vereador digamos assim com muita atuação um vereador que venha se dedicar grandemente para a nossa cidade era isso nossos agradecimentos a todos que de uma forma ou de outra contribuíram para essa expressiva votação obrigado vereador eu que agradeço parabenizo pela eleição e desejo boa sorte nessa caminhada obrigado este foi o vereador Paulinho da Silva eleito pelo PCdoB como o terceiro vereador mais votado aqui em Chapecó em breve voltaremos com mais vereadores eleitos aqui em Chapecó e para você ficar bem informado acesse o site diregional.com.br